O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que vem o nosso Deus Ele vem para salvar Eis que vem o nosso Deus Ele vem para salvar Hoje, em memória Desse doutor da igreja, Santo Ambrósio, Bispo Algo muito importante Que assim nós podemos Nesta liturgia Aprender Com esse santo da igreja Primeira coisa, amar Nosso Senhor Jesus Cristo E amando nosso Senhor Jesus Cristo Necessariamente Amando a igreja Se existe uma característica muito particular De Santo Ambrósio Ambrósio Era este amor Pela igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Ambrósio de uma família rica Ambrósio que Nasceu no contexto ali O seu pai Em uma das cidades do Império Romano ali Ele prefeito Posteriormente Posteriormente Ambrósio se tornou governador De uma das cidades Chamada Tréveros E nesse contexto político No qual ele vivia E até de um destaque na sociedade O Senhor o chamou A algo maior e diferente Daquilo que ele exercia No primeiro momento O cuidado que Ambrósio tinha Para com as necessidades materiais Mas posteriormente Quando o Senhor o chama Para que ele pudesse ser Padre, Bispo e assim posteriormente O cuidado já não é mais Somente com aquilo que é material Com aquilo que é terreno O cuidado agora de Ambrósio É cuidar da salvação De todos aqueles Que o Senhor assim O confiava a ele A ele É a eleição de Ambrósio Como Bispo Ela saiu muito do comum Do extraordinário Como eu vos disse Ambrósio era Governador De Milão No tempo que Assim ele foi Eleito Como Bispo Estava tendo uma reunião Precisava substituir O Bispo que tinha morrido Anteriormente Hário E pensou que não Na reunião Que estava ali E nesse período O poder civil E o poder religioso Estavam muito juntos Pessoa que não Uma criança Do nada Entre aspas Começa A gritar Ambrósio Bispo Ambrósio Bispo E aquele silêncio Na assembleia Pirralim Gritando assim Ambrósio Bispo E todos Ficaram abismados Não esperavam Aquela circunstância Daquela maneira Pessoa que não Os clérigos Que ali estavam Juntamente com Outros Do poder civil Entenderam Aquela voz Da criança De forma Inesperada Entenderam Como voz De Deus Para que Ambrósio Se tornasse Bispo Sendo que Ambrósio Ele não tinha Sido batizado Ainda Ele era Catecúmeno Porém Como foi Escolhido Por todos Os clérigos Que estavam Ali E também Pelo poder Civil O Papa Aceitou Aquela proposta E assim Tornou Ambrósio Fez a Ordenação Fez o batismo Batizou Posteriormente Ordenou o padre E logo em seguida Já ordenou o bispo A gente demora Que só até Para ordenar padre Não é padres O padre aqui Como é o seu nome? O Marcos Tem um ano E dois meses Mais velho Do que eu Que eu tenho Só seis meses Dá mais tempo De ordenado O senhor tem Quantos anos De ordenado Padre? Dois Então nós estamos Aqui quase Na mesma panela Ordenou Se batizou Ordenou o padre E logo em seguida Já ordenou o bispo Olha só Eles contam Esse fato Histórico Até para dizer Daquilo que Deus Fez na vida De Ambrósio O homem Como eu vos disse Que cuidava Das coisas Terrenas Sendo ordenado Padre E posteriormente Bispo Passou a cuidar Das coisas Do céu Que é este O papel Principal Do sacerdote Mesmo envolvido Com as coisas Terrenas Administração Daquilo que é Próprio Dos bens Da igreja Mas a principal Missão Do padre É exatamente Cuidar Do tesouro Do céu Os sacramentos De modo Geral E assim Ambrósio Acolheu Essa proposta E assim Se tornou Bispo Mas um bispo Muito aplicado No conhecimento Da doutrina Muito aplicado No conhecimento Da sagrada Escritura Por isso Que eu vos disse No início Da minha fala Que Ambrósio Se destacou Exatamente Por alguém Que amava Deus E consequentemente Amava A igreja Tanto é Que no contexto Histórico Aí nós Eu estou falando Aqui do terceiro século Apareceu Um Um clérigo Chamado Hário Que ele negava A divindade De nosso senhor Jesus Cristo Depois Se tornou Conhecido Como a heresia O arianismo Ele negava A divindade De Jesus Dizia que Jesus Era uma criatura Era o primeiro Filho de Deus Era um Uma criatura De superpoderosa Mas não era Propriamente Deus Então negava A divindade De nosso senhor Ambrósio Amando a igreja E amando Os ensinamentos Homem convicto Do que tinha Abraçado Ambrósio Não é assim Não Jesus Não é Uma criatura Jesus É Deus Ele não foi Criado Ele foi Gerado E ali Não aceitando Essa tese Diário Combatendo O arianismo Nesse Aspecto E assim E assim Se tornando Esse grande Homem Defensor Da fé Católica E faço questão De destacar Esse aspecto Dele como Defensor Da fé Católica Mas porque Ele defendia Que era um homem Que conhecia A doutrina Um homem Que tinha Profundidade Nas sagradas Escrituras E tinha Profundidade Na doutrina Católica Por esse motivo Foi capaz De defender E aqui entra Um aspecto Muito importante A começar De nós Padres Que no dia Da nossa ordenação Já Como diácono Nós nos tornamos Arautos Arautos Do evangelho Nós nos tornamos Estes portas Voz Por assim dizer Da palavra De Deus Esse porta Voz Da palavra De Deus Porta Voz Do evangelho E já No diaconato E posteriormente Esse compromisso Nós reafirmamos Na ordenação Presbiteral Que nós Temos A missão De ser A voz Da igreja Onde quer Que vamos Só que para ser A voz Da igreja Necessariamente Nós precisamos Saber o que é A igreja Que voz É esta Da igreja Que nós Precisamos Proclamar Entre a nossa Responsabilidade De ao término Da filosofia Teologia Nunca pararmos De estudar Porque tem Sempre algo Novo A saber Algo novo A conhecer Essa responsabilidade Sobretudo De nós Padres De ensinar Para os Fieis De ensinar Para aqueles Nos quais O senhor Vai confiar Ensinar A doutrina Da igreja A ponto Que tudo Que foge Da doutrina Sermos Contra Que foi Que Santo Ambrósio Fez Quando Hário Propôs Que Jesus Cristo Era uma Grande criatura A principal Criatura Mas não Era Deus Ele Ali Se posicionou Não Não é bem Assim não Foi um Defensor Da fé Católica Nós Também não Podemos Ser Diferentes Seja nós Padres Seja cada um Católico De sermos Esses Defensores Da fé De pregarmos O que a igreja Prega De ensinar O que a igreja Ensina E sermos Contra O que a igreja Não ensina Sermos Contra O que a igreja Não prega Porque senão Nós nos Dizemos E assim Assumimos Somos bons Católicos Mas algumas coisas Eu não concordo Com a igreja Quando eu não Concordo Com aquilo Que é próprio Da doutrina Não estou falando De fala Estou falando De doutrina Quando nós Não concordamos Com aquilo Que é próprio Da doutrina Automaticamente Naturalmente Estamos saindo Da igreja E para nós Permanecermos Na igreja Necessariamente Nós precisamos Abraçar A doutrina Abraçar Os ensinamentos Próprios Do evangelho Abraçar Os ensinamentos Próprios Do magistério E nisso Santo Ambrósio Tem algo Muito particular E importantíssimo Para nos ensinar No dia de hoje Uma vez que nós Assim o fazemos Memória Dele Primeiro Amar a Cristo Segundo Amar a igreja E amar a igreja É amar a igreja Com tudo aquilo Que ela é Com seu magistério Amar a igreja Amar a igreja Com seus dogmas Amar a igreja Com todos os seus Ensinamentos Esta graça Nós precisamos Pedir no dia de hoje Por intercessão De Santo Ambrósio E esse E consequentemente Se amamos a Deus Amamos a igreja Iremos defendê-la As vezes Com palavras Mesmo Quando alguém Se posicionar Ao contrário Não é assim não O que você está falando Pode ser opinião sua Mas não é a voz da igreja Inclusive padres Tanto é que Hário era padre Se algum padre Falar algo Que a igreja não fala Dizer algo Que a igreja não está dizendo O que ele fala Tem que ser desacreditado A minha fala Como padre A fala dos padres Que concelebram comigo Só tem vez E só tem validez Se nós pregarmos O que a igreja prega Ensinar o que a igreja ensina Qualquer ensinamento De padre, bispo Ou até o papa Se for contrário Ao magistério Se for contrário Aos dogmas Deve ser desacreditado Para dizer da seriedade nossa De aprofundarmos Cada vez mais Na doutrina Dos ensinamentos Da igreja Por incrível que pareça Tem católico Que ainda não tem O catecismo da igreja Em casa Ainda não faz parte Do livro Cotidiano De aprender Sobre a doutrina Aprender sobre os sacramentos Aprender sobre a igreja Por um todo É algo inadmissível Mas ainda existe Católico Que não tem O catecismo Como um livro Cotidiano De leitura Como é que eu vou Amar a igreja Se eu não a conheço Como é que eu vou Amar algo Que eu não conheço Portanto Qualquer caboquim Qualquer zezinho Que chegar falando Coisas Contrárias Eu vou acreditar Porque eu não conheço A verdade Eu não sei o que é o certo Qualquer um Que chegar dizendo Que nossa senhora Tinha mais filho Do que a minha mãe E olha que minha mãe Teve 14 Vai acreditar Não aprofundou na fé Não aprofundou no magistério Não tem conhecimento Aí vai acreditar Qualquer um Que dizer Que o sacramento Da confissão O padre Não pode perdoar o pecado Vai acreditar Porque não sabe Não conhece Mas se nós formos Conhecedores Da doutrina Conhecedores Do magistério Ninguém vai nos convencer O contrário Quem deixou a igreja Isso eu posso afirmar Com todas as letras Quem deixou a igreja Porque não a conhecia Porque ninguém Que conhece a igreja Com profundidade É capaz de deixá-la Porque entende Que nela Estar a verdade Na igreja católica Fundada por nosso Senhor Jesus Cristo Está o fundamento Da fé Portanto Quem deixa É porque não conhece Portanto Que possamos pedir A Santa Ambrosa No dia de hoje Para que possamos Amar a igreja E a consequência Desse amor Seja o nosso estudo A aprofundarmos No conhecimento Da doutrina A aprofundarmos No conhecimento Do magistério A começar Do catecismo Padre o senhor Estudou filosofia E teologia Sim Ele faz parte Mas muita coisa Que eu sei Não aprendi Propriamente Estudando filosofia E teologia Aprendi nos livros E aprendi No próprio catecismo Portanto Faça do catecismo Seu livro de cabeceira Faça do catecismo Seu livro de cabeceira Aprenda Sobre a igreja Uma vez Que você A ama Se de fato Nós amamos a igreja Precisamos Aprender sobre elas Se de fato Nós amamos A igreja Precisamos Conhecê-la Ainda mais Porque nós Só somos capazes De amar Verdadeiramente Alguém Ou algo Se nós Conhecermos Se nós não conhecermos É muito fácil De deixar E abandonar Que Santo Ambrose Interceda por mim E por você Para que possamos Amar a nosso Senhor Amar a igreja E defendê-la Quando necessário For Amar a igreja Amar a igreja Amar a igreja